Não foi nada, cara! Meu Deus, cara! Meu Deus, cara! Meu Deus, ali tá mandando tudo! Gente do céu! Meu Deus! Cara! Ai, ai, ai! Não, tem seguro! Você compila, meu filho! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Gente do céu! Viu? 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 Fecha pra porta, cara! Fecha pra porta! Não, fica tranquilo! Fica tranquilo! A fábrica foi tudo, cara! A fábrica foi tudo! Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Senhor! Meu Senhor do céu! Viu? 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 Meu Deus do céu, cara! O que que é isso? Olha lá o tornado! O tornado foi pra lá! Foi pra lá! O poste, cara! Renato! Não abra, Renato! Meu Deus! Viu? Olha lá, ó! Olha lá, ó! Tá vendo aqui, mano? Cara, ele tá fazendo o ponto de volta! Não! Vai pra lá, cara! Cara, eu nunca tinha visto aquele negócio ali, cara! Eu lembro que decidiu o que que é aqui, mano! Cara, eu acho que a fábrica vai deixar aqui, mano! Meu Deus do céu, cara! Fique feliz, cara! Segou o barracão ali! Viu? Foi uma par do barracão lá! Né? Meu Deus do céu! Ó, motu! Viu? Temos que ver se não é condicionado ali na fábrica, cara Cuida dos fios, tá? Viu? O lado do Siladono foi tudo lá, cara Eu sei, eu tenho que ver a parte lá Sim Viu? 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 Viu?